Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark galera Estamos eu meu personagem e hoje estamos aqui na nossa série Iniciantes dando continuidade Não sei se vocês se lembram do último vídeo aonde estávamos aqui fazendo nosso amiguinho aqui Tá uma olhada aí já, tá com a minha picareta, agora eu descobri quem roubou minha picareta cara Deixa eu colocar aqui a picareta, beleza, vou deixar ele crescendo aqui galera, vou deixar ele de boa Olha só o estilão dele, a skin dele, muito bonito cara, o sistema dele ó Ele é bem diferente daqueles outros Wyverns que a gente viu no início do mapa Ragnarok quando veio e tal Bem bacana, e temos aqui o nosso amigo de fogo, aqui o level 75 Aonde nós vamos dar uma volta com ele, por quê? Nós vamos na outra base galera, porque na outra base eu dei uma abandonada Então hoje nós vamos dar uma volta na outra base, vamos ver o que está acontecendo, como está a situação lá Deixa eu subir algum level dele aqui A estamina dele está legal cara Só o dano dele que não está muito bacana, vamos aumentar o dano dele aqui E nós vamos na outra base, eu queria ir de Wyvern de gelo, mas infelizmente ele está maturando ainda Está crescendo, está crescendo, vamos deixar ele crescer lá e vamos na outra base Eu preciso ir na outra base urgente lá, porque eu nem sei como é que está, depois de eu vir para cá eu abandonei a outra base cara Eu quero ver como é que está lá, quero ver se eu consigo estar vendo o que a gente vai fazer lá, trazer alguns bichos E eu preciso dar dicas de vocês cara, fala o seguinte, vocês vão deixar no comentário o que a gente faz O que que dá para a gente estar mudando aqui nessa série Porque assim, eu preciso da ajuda, cara é muito lento velho, eu acho que eu vou de grifo cara Ele é muito lento, até eu chegar lá vai demorar uma vida cara Olha só, tem um piteiro ali Eu vou de grifo, para ser mais rápido, só para ser mais rápido mesmo Mas mais pelo fato da velocidade cara O dragão eu vou deixar mais para curtir aqui, apesar que eu posso upar a velocidade dele né Eita cara, pousa aí meu querido, pousa aí velho, pousa mano, pousa Ele não pousa cara, o que que está acontecendo? O que que está acontecendo que você não quer pousar cara? Dá uma olhada velho, será que é bug? Alguns inscritos reclamaram para mim, falaram que não estava pousando Ah, pousou, pousou, pousou Ah mano, você é louco velho Por que tu não quis pousar, eu estava com medo da água cara? Aqui é água limpa, ó água de boa Suave na nave Vamos lá, vamos entrar aqui, eu vou pegar o grifo cara Vou pegar o grifo, o grifo eu acho que ele vai ser mais rápido A gente vai chegar bem mais rápido na base Vamos deixar ele aqui do ladinho aqui Boa, vamos lá Bom galera, minha base, não sei se eu havia apresentado ela Mas eu já fiz a linha off, né? Temos aqui o sistema de a gente estar esquentando os ovos, né? Fazendo os ovos chocarem E temos aqui nossa base, cara Toda iluminada, toda linda Com asa de dragão para decorar aqui, tá ligado? Coisa linda, decorando tudo Vamos lá E agora eu vou pegar, vou fechar aqui a porta aqui, tá? Vamos fechar a porta Fecha a porta Fechou, obrigado Vamos lá Agora eu vou pegar o grifo, o grifo está mais rápido Ele está bem mais rápido para estar andando Então compensa mais eu ir com ele, cara Dá uma olhada na velocidade da criança Ó, aí ó Bem mais rápido Se eu for esperar o grifo Se eu fosse ir com o dragão, cara Eu ia demorar uma vida para chegar lá Apesar que mesmo assim ainda vou demorar um pouquinho Mas vamos lá Deixa eu colocar aqui, fechar aqui Nós vamos na outra base lá Que eu quero saber como é que está a situação da outra base lá, cara Estou preocupado com a outra base Eu abandonei E a gente vai aproveitar também E pegar para... Nossa, cara, não tem nenhuma carne aqui, mano Você é louco Tem carne aqui não Não tem carne Acabou carne Acabou a carne Acabou a carne Acabou tudo Deixa eu aumentar a estamina Agora vamos pegar alguma carne aqui, cara Vamos matar algum bicho aqui Carne podre tem bastante Oi Pronto, já peguei um 400 e poucas carnes Está ótimo Vamos embora Vamos para a outra base Cara, esse grifo está rápido, hein Pensa num grifo rápido, cara Ó, tem um... Tem um baguinho ali, cara Eu não tinha visto isso aqui ainda É tipo um sisteminha da pro ali Dá para fazer um sistema de piscina Curtir ali De boa, sossegado, sabe Que a gente pega Olha só, cara Tem bicho morto aqui Tem bicho morto Tem bicho morto para tu quanto é lado Ah, meu Deus do céu, cara Nunca vi tanto bicho morto assim Na minha vida, na praia Assim, tudo morto, né Bicho morto Vamos lá Vamos lá Vamos chegar lá no... No sistema aí de... Da nossa outra base Para ver qual é que é Para ver se a gente acha alguma coisa interessante lá Porque, mano, eu abandonei Abandonei Deixei de lado Falei, foda-se Fica aí base E eu vou para a outra base nova Mas não é assim, cara A gente nunca deve esquecer a terrinha, né A gente vai para a nossa terrinha agora E eu vou dar um rolezinho por aqui Vamos ver se a gente acha alguma coisa interessante Eu já estou com arco Estou com tudo aqui Se a gente achar alguma coisa interessante A gente já doma no meio do caminho Já, já leva para a outra base E acabou, fim Não tem essa, não Nós é assim O sistema aqui é bruto Nós não tem medo, não Aqui tem coragem Igual diz a turma Nós vai pegar Nós doma tudo Né, lógico, né Tem aquelas Tem aquelas Como é que fala Tem aquelas limitações, né Tem limitações, né Deixa eu encostar aqui Deixa eu pegar aqui Vamos pegar Vamos pegar Carninha aqui gostosa Não pegou carne, não Não pegou Já está no limite Vamos jogar carne podre aqui, então Está cheio de carne podre aqui Meu Deus Olha quanta carne podre, velho Meu Deus do céu Muita carne podre Muita carne podre Vamos jogar tudo aqui Não vou jogar tudo aqui, galera Que daí já fica mais fácil para mim, né Esvazio inventar de carne podre Porque depois a gente vai pegar Vai precisar de carne podre Para fazer mais, mais narcóticos Só que, mano Por enquanto Estamos de boa No próximo gameplay A gente vai ver se a gente consegue Achar um rex, galera Isso mesmo Rex, rex Eu estou louco para pegar um rex Aí level alto também Pegar também o O nosso amigo gigante O gigante ossauro Forte, parrudo Sempre eu vejo uns De rolezinho por aqui, cara Perto do castelo Hoje eu não vi, não Hoje eu dei uma volta aqui Não vi nada, não Mas se eu ver Eu vou pegar Se eu ver Eu vou pegar Não estou nem vendo, cara Eu vou chegar E já meter no sarrafo nele Meter flecha nele Deixa eu ver aqui Não tem nada interessante Olha Caraca, velho Eu queria Eu queria achar um rex, cara Aqui no meio do caminho Para nós tentar deitar ele Né Quem sabe, né Quem sabe a gente acha Cara, se achar um rex aqui Vai ser bacana Vai ser bem bacana Eu acho que a gente Está indo certo, cara Deixa eu ver aqui o mapa É, eu acho que a gente Está indo certo, cara Eu estou indo reto aqui Aí chega Depois a gente vai fazendo A curva aqui, ó A curva de rio aqui, ó A gente faz a curva aqui E vão descendo Aí chega na nossa basezinha Aquela basezinha humilde Que a gente fez Desde o começo da série Muitas pessoas estão apoiando, cara Estão apoiando a série Então 200 likes aí É muito para a gente chegar aí Num patamar bom de like, cara Eu acho que é o suficiente Aí para essa série, né 200 likes O que vocês acham? 200 likes aí Para ajudar a gente A continuar essa série aí Para não ficar meio desanimadão Para não ficar meio triste Opa, olha Tem um bronto aqui Tem um bronto Toma, bronto Só te sei, só Só te sei E vou embora Só te sei Deixa eu Dar uma de Rei Leão aqui Deixa eu parar aqui na pedra Aí começa aquela musiquinha É o ciclo sem fim Caraca, velho Ei, caramba Eu acho que vocês não assistiram O Rei Leão, não, né Não é da época dos 6, não Que é pré-histórico o desenho, cara Na época que eu era criança Vixe, faz tempo, hein Meu Deus do céu Eu acho que eu tinha o quê? 12 anos É, 12 anos, mais ou menos Hoje eu estou com 18, 19 A única que eu assisto isso aí Vamos lá Estão passando aqui pelos pantas As áreas pantanosas Do mapa Ragnarok Caraca, velho E eu também estou precisando de passecimento Então a gente já vai aproveitar, cara Pegar passecimento lá embaixo Lá na nossa base lá Que a gente tem bastante A chatina lá, né Então a chatina Eu deixei ela no movimento livre E ela está só fabricando O passecimento para nós É uma fábrica imensa de passecimento Qualquer coisa a gente vem aqui Busca mais uma e doma aqui também Estava querendo domar girafa também Estava querendo domar um jacaré Estava querendo domar tudo aqui Mas não dá, cara Não é assim que funciona, né Chegar e domar tudo Chegar Eu vou domando aqui Temos que ver qual é que é, cara Porque domar é fácil O problema É conseguir segurar as consequências Dá para eu ficar ensinando aquela pedra E metendo sarrafo ali embaixo Depois a gente vê isso aí Vamos lá Vamos lá na base lá Dar uma visitada na nossa base Ver como é que está a situação da base, cara Caraca, velho Está linda Está linda Está aqui Aí, galera Para quem não lembra da base Está aqui A base está funcionando Está certinho Eu estou com o mapa na mão Para ver onde é que é Tem um cavalinho namorando Dois coraçõezinhos Dois corações e uma história Vamos ver como é que está As minhas amigas aqui As cobras Está de boa aqui, cara Está tudo de boa aqui Aí vocês vão perguntar Para que serve cobra, cara Cobra, você está ligado Para que serve, né Só para derrubar você Estou brincando A cobra, ela serve Para você levar E dar torpor E matar também Olha o louco, cara O que eu peguei aqui, mano Olha a chatina aqui Olha quanto Vamos ver quanto passos de cimento tem Eita, passos de cimento Está doidado, cara Tem passos de cimento E aí, minha amiga Oi, tudo bem? Essa daqui é creovina É creovina Vamos ver Passos de cimento Passos de cimento Ah, Astrogilda Astrogilda aqui, ó Mais passos de cimento Tem bola à vontade Para vocês comerem, filho E vocês aí Estão fazendo Estruminho certinho Vamos ver aqui Não tem aqui Opa, vem cá, cara Vem cá Opa, passos de cimento Passos de cimento Eu vou levar para outra base, cara Que é lá que eu vou usar Passos de cimento Aí, ó, galera Então dá para eu estar Fazendo bastante passos de cimento Deixa eu ver Eu já vi isso aqui Esse aqui é o Astrogilda aqui Vamos ver aqui Tem passos de cimento Ah, fez uma Aqui eu já vi Viu, Certo? Como é que está isso aí? Cara, não dá nem para saber Qual que é qual aqui Que tem tanto Esse aqui Tem um que tem 100 Eu tenho certeza Que tem um que tem 100 Esse aqui Vamos ver aqui Ah, esse aqui Esse aqui fez até batata, cara Meu Deus do céu Esse aqui é bom para caramba Além dele fazer passos de cimento Fez batata também E ele caga, cara Caga passos de cimento Opa, não, não Solta aí Quero recolher isso aqui Boa Olha lá Caga e caga bonito, mano Nunca vi um bicho Cagar pasta de cimento, cara Olha lá Não para mais, cara Eita, cara Imagine Comeu Ah, não, está aqui Vamos lá Vamos sair daqui Vamos dar uma olhada aqui Como é que está a situação Aqui do resto aqui, cara Deixa eu ver aqui E aí, como é que você está aí? Opa, está tudo bem Tem comida aí? Vamos ver se está cheio Está cheio inventário Está cheio inventário Tem comida Tem o nosso amigo sapinho aqui Está tudo ok aqui Tem carne Tem as abelhas aqui Que estão produzindo mel Para caramba, velho Olha só quanto mel Depois eu tenho que preparar a roupa Preparar o Como é que chama? Preparar aquele Ah, mano O bagulho lá O repelente Para estar ajeitando Os esquemas Bom, agora Já que a gente está com a base aqui Certinho Tudo ok Deixa eu ver como é que está A alimentação do cavalo aqui Se o cavalo está comendo Se não está Deixa eu ver Tem, tem, tem Tem frutinha Esse aqui está vazio Esse aqui vai morrer Esse aqui vai morrer Esse aqui não tem coragem não Vai morrer Isso Pega a frutinha aí Para você Não, não É para bater aí não Isso Pega a frutinha aí Porque senão você vai morrer Imagina o cavalo morrer Porque não comeu Mano Esse cavalo aqui é bom Porque é o seguinte É um coice É um coice É uma domesticação É assim que funciona Vou mostrar Ele dá um coice E já domestica Domestica Que não está nem vendo Vou fazer um cavalinho Os dois É fêmea e macho Vou tirar as cobras Daquele Espera aí O que dá para fazer Ah, vai lá dentro Vamos lá dentro Vem cá Chega aí Vamos fazer um cavalinho Vamos ver se dá certo Fazer um cavalinho Um potroquinho Um potroco Caramba Como é que é? É potroco? Como é que fala? É potranco? Caramba Vamos colocar um aqui Vou pegar outro Ah, é Já tem um sentido o vídeo O potroquinho Vamos fazer o potroco Ei, caramba Vamos lá Olha que ele anda Anda parece um Zé Ruela Vamos lá E aí potroco? Vamos fazer um potroco agora Vamos lá Deixa eu ver Agora a gente vem aqui Quem que é o unicórnio Fêmea? Ó, bônus de casal Quem que é o fêmea E quem que é o macho? Eu não estou vendo Qual que é a fêmea Qual que é o macho Cara, eu estou Eu estou Ah, sexo, macho Esse aqui é o sacudo E esse aqui é a sacuda Então eu vou vir aqui Na sacuda Colocar o comportamento Ativar o movimento livre Vim aqui no comportamento Ativar o movimento livre E ficar Parar todos Vamos ver se Vamos ver se estão Fazendo um coraçãozinho Então, então Fazer um coraçãozinho Tá, tá Aí sim Aí, ó Tá vendo aqui, ó Olha lá Tá acasalando Tá Ah, fuk, fuk, cara Eita, lasqueiro, ó Eita, aí eu estou bem atrás Aqui, cara Não sei nem o que vai cair Aqui atrás de mim Daí, de repente Eu olho e cair um pedaço De merda Vai, mano Sobe aí o bagulho, cara Acasalando Isso Manda bala, filho Isso Eu sei que você pode Você é parrudo, velho Você consegue Você consegue, vai Ixi, velho Olha isso Ah, tá quase Faz igual aquele Que ele, aquele Que ele, cara Ah, que delícia, cara Vamos lá, vamos lá Mais aí Eita, lasqueira Vamos que vamos O bagulho tá ficando louco Olha lá Tá chegando Eita, rapaz Tá mais rápido que eu, cara Olha lá Eita, lasqueira Vai, montua, cara Montua Ih, uh Tem ligrim, ligrim Eita Saiu troção aqui, cara Cagou de emoção Esse daí é o famoso Cagão de emoção Eita, lasqueira Aquele cara que tá lá Na hora H Dá aquela borrada, mano Meu Deus do céu, mano Eita Esse troço tá me atrapalhando, mano Mostrou ali Achei que não ia mostrar Uma barra de 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 Tá ligado A barra do bagulho Ele é outro também Cagou de emoção Vamos que vamos Vamos ver se vai sair Um potroquinho Um potroco É Como é que é? É potroco Nós fizemos um potroco É um potranco, né, galera Um potranquinho Ai, caramba Eu falo errado mesmo Neguinho vai falar Ah, metade sabe nem falar Mano, foda-se Eu não sei falar mesmo Sou chucrão É eu que é eu Tá ligado? Eu quero o que é Vamos que vamos Vamos lá Vamos lá Vai sair Tá pronto Daqui a pouco Daqui a pouco sai Saiu pro troco Eita Vai Vai cagar na minha cabeça Eita Cagou Cadê? Cadê? Cadê, cara? Ah, tá na gestação, cara Olha só que legal Agora eu vou Agora eu vou pegar aqui Colocar no comportamento Desativar o movimento livre Vou desativar o movimento livre Boa, tá na gestação, cara Agora é nove minutos de gestação, cara Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar um corte no vídeo A hora que nasceu o potroquinho Aí eu faço esqueminha aí pra vocês verem, tá bom? Pode ser? Porque é nove minutos, cara Nove minutos de gestação Não vou ficar esperando aqui, não Gravar tudo isso Vai dar mais de trinta minutos de vídeo Meu Deus do céu Então daqui a pouco a gente volta Bom, galera Voltei aqui Vocês podem ver Que já faz um minuto e trinta aqui Que tá pra nascer o nosso potroco Potroco vai nascer, cara Ai, eu não acredito Que eu vou ser pai de um potroco Quem que quer ser pai de um potroco? Você é louco, velho Agora eu não sei Eu não sei qual é que é, velho Se ele come cenoura Se ele come batata Eu não sei, cara Agora eu tomei em dúvida Deixa nos comentários aí Eu sei que vocês vão deixar nos comentários Algo bem Tipo assim Ah, metralha Se é burro Metralha Come não sei o que, metralha Tá ligado, né Mano, mas eu não sei, cara Eu não sei o que ele come O que o potroquinho come Então eu tô com cenoura Tô com tudo aqui Vamos ver Tô esperando Agora a hora que ele nascer aí Deixa eu colocar essa cenoura aqui no inventário Não no inventário rápido Ali em cima de novo Vai, cara Aí, boa Pronto, olha lá Tá faltando 48 segundos pra nascer Olha o tamanho da pança, cara Meu Deus do céu Dá uma olhada, cara É verdade A pança tá maior Não tá, não? Olha a impressão minha Olha o tamanho da pança Dá uma olhada Eita, tá grávido Tá grávido Dá, dá Dá, dá Dá uma olhada aí, cara Tamanho do panção, velho Olha, tá crescendo Tá crescendo É, 46 Travou Travou em 46? Ou eu tenho que trazer Ou eu tenho que trazer o potrocão aqui? Deixa eu trazer o potrocão então de volta Tem que ficar perto, mano? É isso? Travou lá, cara Vamos lá, vamos lá Precisa no apoio do pai, então Vamos lá, pai Chega aí Nasceu, cara Nasceu o potroco Aê Nasceu o potroquinho Aê Potrocão Eita, pipô Vamos colocar uma cenoura Come cenoura Come cenoura, velho Aê Come cenourinha Crescimento Um, dois, três Potroco Olha lá Ele precisa de carinho Em 38 segundos, cara Deixa eu tirar o potrocão E colocar o potrocão pra cá Vou colocar mais pra cá E vou colocar outro potroco pra cá Vou colocar pra cá Eita, lasqueira Vou colocar o nome dele aqui Eita Eita, lasqueira Deixa eu colocar aqui Deixa eu tirar Parar todos E vou colocar o nome dele Epa, desativar movimento livre Comportamento Desativar movimento livre Não, não, não Agora eu vou colocar Desativei o movimento livre Pro troco Chega aí, cara Oh 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 Para Para Eu Oh Oh Deixa eu colocar aí Pra me seguir aqui Segue eu então Já que você cai Deixa eu colocar aí Mínimo aqui Teve um inscrito que me deu uma dica Colocar aqui Aqui, cadê Opções Voltar Opções Ah Cadê, cara Ah, mano Chega aí, cara Segue eu, vem Chega aí Chega aí Oh Potroquinha Chega aí Chega aí Eu quero ser aqui dentro, mano Eu quero ser aqui dentro Aí, boa, boa Não, vou fechar aqui Vou colocar o nome dele de Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Opções Oh, mano Aqui se inventar Ficou ruim pra caramba, cara Vou colocar aqui Pro troco Pro troco Não pode ser pro troco? Pode, pro troco Mas o pro troco nasceu Jovem pro troco Então, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo O cara aí tá sangrando O que que tá acontecendo? Tá morrendo Acabou a cenoura Come batata Come batata Come batata É, cara Que é o louco, mano Não é assim, não O louco, mano O troco tá quase morrendo aí, cara Olha lá Tem batata Tem batata A vida dele tá de boa Tá caindo a vida dele A comida Tá caindo tudo Cara, ele tá com 10 de vida, mano Isso é louco Vou dar comida pra ele aí Come aí, cara Pelo amor de Deus Não vai morrer, não Cara, 10 de vida, mano Crescimento aí Mas é o seguinte, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo O potroquinho aqui nasceu Deixa eu Tipo, colocar o orbital cama aqui Porque tá ligado, né, mano Eu gosto de Tem o potroquinho Olha o potroquinho aqui Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui na cama Aqui na weba Na weba cama Olha aqui do lado Aê, boa Daí, cara O potroco O potroco, cara O potroquinho Então já sabe, né Like, favorito Se inscreve no canal Tinha metadeira Tamo junto É nóis Valeu Metadeira Que é meu Com mais um vídeo pra vocês E fui